A Ucrânia está a preparar para breve uma contra-ofensiva para recuperar territórios ocupados. O dia está a ser marcado por novos ataques russos. Há os 13 meses da guerra, a cidade de Berço de Valadimir Zelensky voltou a ser um dos pontos atacados na última madrugada. Pelo menos cinco drones kamikaze de origem iraniana atingiram os alvos em Kriviri, sem causar qualquer baixa. Menos sorte tiveram regiões no norte e leste da Ucrânia. Ainda se fazem buscas nos escombros dos prédios destruídos em Donetsk, mas para já estão confirmadas as mortes de cinco civis. Para a surpresa das autoridades, os mísseis conseguiram derrubar um bunker criado para proteger a população de ataques aéreos. Mais a norte, em Sumy, a administração ucraniana dá conta da existência de duas vítimas mortais e sete feridos. Neste dia simbólico, em que se assinala mais um mês de invasão, o Estado-Maior da Ucrânia afirmou estar a preparar para breve uma contra-ofensiva para recapturar territórios ocupados. Motivada pelo arrefecimento da batalha em Bakhmut, a resistência pretende aproveitar o enfraquecimento das tropas do grupo de mercenários Wagner para avançar com o plano. Mas da Rússia chega um novo aviso e mais uma vez feito por Dmitry Medvedev. O ex-presidente russo admite que as tropas de Moscou podem avançar em direção a Kiev, ou Lviv, para uma grande investida, de forma a impor à força os objetivos do Kremlin. Na semana em que decorreu a mediática visita de Xi Jinping à Rússia, o chefe da diplomacia chinesa defendeu esta sexta-feira que a China e a Europa devem procurar um consenso estratégico para promoverem um cessar-fogo. Numa conversa telefónica com a diplomacia da presidência de França, Pequim referiu que a solução para o conflito russo-ucraniano deve passar pela retoma das negociações de paz e por uma solução política. Ainda na área diplomática, o Kremlin ainda não decidiu se Vladimir Putin vai à África do Sul, onde pode ser detido no âmbito do mandato de detenção emitido pelo Tribunal Penal Internacional. A Cimeira dos Países Emergentes está prevista para agosto. A Cimeira dos Países Emergentes está prevista para agosto.